Caralho de Tiaxa, você vai te tirar aí cachorro A partir de agora, o sacode vai começar A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo, duas horas eu tô na tucuneca Uma hora eu te dou meu peru, duas horas eu tô na perereca Aí o clima esquentou, mas que não havia remessa Aí o clima esquentou, mas que não havia remessa Ela que briga com o meu brinquedo, eu quis brincar com a boneca dela Ela que briga com o meu brinquedo, eu quis brincar com a boneca dela